Toim, Toim Conheço um cara, um sujeito educado, meu amigo, meu chegado que dá uma de cantor É boa praça, deixa amigos onde passa, para alguns malas sem alça, pra outros um sonhador Pai de família, bom marido, assumido, vaidoso ao extremo, um perfeito, um amiguinho Como pessoa, nota 10 sob medida, um cara feliz da vida, esse amigo é o Toim Como pessoa, nota 10 sob medida, um cara feliz da vida, esse amigo é o Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Se eu for contar a vida dele, dá um livro, é um cara divertido, tem um senso de humor É dele a frase, tudo aqui é passageiro, menos motorista e cobrador Uma figura geométrica, esquelética, até mesmo patética, o próprio manequim Não vou negar, eu gosto dele pra caramba, essa embolada vai dar samba, tudo graças ao Toim Não vou negar, eu gosto dele pra caramba, essa embolada vai dar samba, tudo graças ao Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Conheço um cara, um surreito, educado, meu amigo, meu chegado, que dá uma de cantor É boa, abraça, deixa amigos onde passa, para alguns malas sem alça, para outros um sonhador Pai de família, bom marido, assumido, vaidoso ao extremo, um perfeito manequim Como pessoa, nota 10 sob medida, um cara feliz da vida, esse amigo é o Toim Como pessoa, nota 10 sob medida, um cara feliz da vida, esse amigo é o Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim Se eu for contar a vida dele, dá um livro, é um cara divertido, tem um senso de humor É de la frase, tudo aqui é passageiro, menos motorista e cobrador Uma figura geométrica, esquelética, até mesmo patética, o próprio manequim Não vou negar, eu gosto dele pra caramba, essa embolada vai dar samba, tudo graças ao Toim Não vou negar, eu gosto dele pra caramba, essa embolada vai dar samba, tudo graças ao Toim Toim, 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 Toim Um camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim O camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim O camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim O camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim O camarada, ponta firme, joia rara, se existe um baita cara, esse cara é o Toim